Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cadu e eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez jogando Raiden Seek de novo, como tá aí no título, obviamente né E os temas que saíram foi Big Ben e Marvel Sim, Marvel galera, saiu o tema Marvel e Big Ben As condições ficaram bem da horas, teve uma lá que foi bem injusta até que eu ganhei Mas, é, curtam aí o vídeo se vocês quiserem e valeu E valeu né, like Bom galera, o tema aqui que saiu foi Big Ben, então Eu não sei como que eu faço um Big Ben Eu acho que eu vou fazer um negócio meio que no espaço, uma grande explosão e xablau Bom, de uma coisa é certa Esse tema aqui é difícil Sacanagem dar esse tema aqui pro cara Big Ben Sacanagem Vamos espalhar aqui aleatoriamente Que quebra aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca Coloca, 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 Beleza, então agora bora fazer aqui uma grande explosão. Não dá galera, esse tema aqui é muito difícil pra pensar numa coisa muito criativa. Tá bom que Big Bang também poderia ser aquele relógio. Ah, nossa, é verdade, Big Bang é um relógio. Tô mongolzando aqui. Big Bang é um relógio lá da Inglaterra. Tô viajando aqui, altas loucuras. Quebra, quebra, quebra. Eu perdi muito tempo aqui com isso. Eu vou deixar isso aí. Vou fazer o relógio mais pra cá. Bom, precisar de madeira, madeira um pouco mais escura. Cadê? Escada. Cadê o bloco aqui? Cadê? Cadê? Aqui. Aqui, bloco de quartzo. Pra fazer as ponteiras eu vou usar essa madeira. Não, é essa daqui mesmo. Cadê a escada dessa madeira? Escada de madeira escura. Cadê a escada de madeira escura? Tem que estar por aqui. É a escada de madeira escura. Porque se não tiver por aqui a escada de madeira escura, é o que está? É a escada de madeira escura. Xablau. Nem eu entender o que eu fiz agora, galera. 5x5, acho que tá bom. Beleza, eu faço isso aqui. Ai, ai. Bom, fecha aqui e aqui. Bom, agora a gente pega isso aqui e faz isso. E isso. E bom, aí a gente faz isso aqui. Se sobrar um tempinho, não vai sobrar tempo. Perdi muito tempo tentando fazer aquelas estrelas confundindo Big Bang com Big Bang. Não vai ser muito grande esse relógio aqui não, hein. Não queria dizer nada não, mas eu não queria dizer nada não. Vou fechar isso aqui. Beleza, aqui. Agora fazer o telhado. Droga, tem muito pra fazer. Galera, ó, dá um desconto aí que se vocês forem lembrar bem, eu tive uns 2 minutos, no máximo, 2 minutos e meio no máximo pra fazer esse relógio aqui. Então dá um pequeno desconto aí, né, meu. Sacanagem. Fecho isso, isso, aqui. Beleza. Aqui. Aí eu faço isso e faço isso. Pronto. Aí eu posso fazer isso. É, tá bonito, tá bonito, isso que importa. Droga, galera. Ai, eu não sei fazer Big Bang. Não! Corrível. Sei lá, parece um relógio cuco qualquer. É, mas não tá pior do que isso. Então, né, aqui tem um meteoro caindo que nem louco, um dinossauro bugadão, marrom, uma árvore, what? What a what? Vamos pro próximo. E o cara fez aqui. Ó! Não tá tão ruim assim não, hein? Esse aqui. Mas ainda assim, eu acho que... Ruizinho, né? Porque se for levar em consideração os outros, pra mim, deve ter algum melhor que esse. Senão, eu vou me arrepender muito. Isso aqui é uma grande explosão. Ô, louco, é a... Como que é o nome? É o Kamehameha. O Kamehameha. Kamehameha! É... What? Ei, quem vinha? Como assim, cara? Que bugado, nada a ver. O cara pega qualquer bloco, e pega um negócio aqui, quem vier aqui é... Xablau. Ó, outra coisa também que não tem nada a ver. O cara só pegou um monte lá na aleatória, colocou fogo. Que porcaria. Ô, pior que eu não devia os outros não, hein? Depois chegou o meu, ó, outro, outro. Isso aqui parece o templo do Herobrine. Ó, tá do Herobrine. Eu não sei o que é isso. É, o meu eu não posso falar muita coisa não, né? Não tá tão bonito assim, mas com certeza tá melhor que a maioria dos caras, dos outros lá. Valeu! Beleza, ó, isso aqui tá bom. Comparado com os outros, pelo menos, né? Que que? Que que? Bom, é exatamente. Big Ben é um relógio da Inglaterra, ó. Outro aqui que não tem nada a ver com o tema, é só uma explosão qualquer. E o último. Batata frita TV. É, não sei onde eu vi o TV, é. Muito ruim. Bom, primeiro que tá desproporcional. Segundo, ele não terminou a casa. E terceiro, nada a ver. Onde é que tá o Big Ben? Ó, ainda ganhei! Com essa construção lixo, eu ganhei. Nossa! Sei como é. Sei como é. Pelo menos eu ganhei, galera. Bora pra fazer uma partida aqui. E bum, galera! Saiu aqui, o segundo tema é Marvel. Eu já tenho uma ideia perfeita como é que eu vou fazer isso aqui. Só deixa eu trocar o climão aqui pra dia. Ou melhor, deixa a noite. Tem como deixar a noite de novo? Fala que tem como deixar a noite. Dislike. Só vou deixar chovendo, pelo menos. Hora de pegar aqui os blocos pra fazer o Homem de Ferro. Bom, galera. Meu plano é fazer o Homem de Ferro lutando contra o Capitão América. E dentro disso tudo, o Capitão América vai ganhar. Zoeira aí. Esse é só um combate entre os dois. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cadê? Aqui é pra fazer o Raio. Não é isso. Cadê o Vígdo que eu preciso? Tem aqui. Mas não é nenhum. É, aqui não tem, né? Aqui é 1.7, cabelo. Se a gente você quer achar aqui, esse bloco que você tá procurando. Não é 1.7, eu esqueço o nome do bloco, pessoal. Então, deixa eu pegar aqui já pra trocar. Deixa aqui o Chão de Pedra, eu acho que é uma boa. Beleza, aqui. Aqui. Aí você pega e coloca isso aqui. Não. Com certeza não. Eita. Agora que eu vi que eu deixo isso aqui muito pequeno. Então, quebra isso. Coloca mais pra cima. Beleza. Quebra isso, quebra isso. Assim tá bonito, tá bacana, tá legal. Ok, acho que é uma boa ideia. Agora eu vou colocar isso. Agora eu faço aqui o raio. Agora eu faço aqui o raio. Então, eu vou deixar o raio assim, sabe? Tipo, pra frente. Só que, bom, como vocês podem ver, ficou muito legal. Então, eu vou deixar assim mesmo. Bom, eu acho que eu vou colocar um negócio aqui meio com o peito dele. Bom, quem já assistiu o filme do Homem de Carro 3, sabe o que que eu tô tentando reproduzir com isso aqui. Porque aqui é a armadura dele que tá meio que dourada no filme. Aqui é a armadura clássica. Galera, eu que é nerd, nerduna aí da Marvel, tá ligado? Que a armadura é essa e o Homem de Ferro. Eita, errei. Beleza. Agora fazer o Capitão América vai rápido. Eu ainda não tenho muito tempo pra fazer ele. Tenho que fazer o mais rápido que possível. Azul. E o Homem. E branco. Isso aqui. E pronto. Isso aqui já é o suficiente. Marrou, marrou, marrou. Cadê o marrou? Vai, vai, vai. Vou pegar o marrou rápido. Cadê o... Tenho 40 segundos pra fazer ele. Tá ligado. Aí, eu vou colocar isso aqui, 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 aqui. Aqui, eu não vou segurar o compito dele. Droga. Droga. Não, nossa, tem um bloco ali, totalmente nada a ver, eu não consegui terminar, droga, eu ia fazer o capitão segurando o escudo, ah, dislike, é, né, mais ou menos, tá dentro do tema, então, beleza, é aceitável, tá tranquilo. Por isso que levou o meu mais ou menos, vamos ver, nossa, que da hora esse Homem-Aranha segurando o cara na teia, esse aí ficou legendário, cara, legendário, aí chega o cara e constrói o Batman, tá ligado, não terminei, eita, já recebi um legendário, obrigado, não terminei vocês de novo, sim, Hulk bugado, ok, mais ou menos, é, é o Hulk bugado gigante de, depois de ter usado substâncias ilícitas, né, não, 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 ah, e esse Hulk aqui ficou legal, esse aqui até merece até meu bom, tá bom, dava pra ter arrumado aqui, deixado ele com o cabelo, não ter feito esse pescoço, ficaria melhor, Mas fazer o que? Pixel art Homem de ferro Mais ou menos Tentou, tentou O cara tentou Dar crédito pra ele Senão seria muita sacanagem E também só dá pra botar uma vez Google Cara, pra eles não pode fazer pixel art que é Google? Como assim? Você tá de zoeira? Isso é DC Caraca, não disse que ia chegar alguém E construir um super-herói qualquer? Não, comparado com os outros Isso aqui tá muito ruim Quer dizer, tá ruim Tá bom que até que ficou bem parecido Mas ainda assim tá ruim Dá pra ter feito bem melhor, hein, cara É o olho do Homem-Aranha Boa, cara Curti essa referência É o olho do Homem-Aranha Quem tá ligado no Treasure Craft das antigas Sabe qual que é isso Ok, ficou meio nada a ver aquilo Mas ainda assim Ficou da hora esse... Não, não ficou não Ah, vai Bom, ficou bom Comparado com os outros Isso aqui tá até que bom Tá até que bom Não Não, não Desculpa, cara Não, não E isso aqui tá mais lixo que um lixo Aqueles lixos bem lixosos Começou a minha aranha e não terminou Deslike Mais ou menos, vai Dava pra ter feito bem melhor, né, cara Bem melhor Tipo, bem melhor Cinco minutos, né Pô, cinco minutos Vocês tão ligado que com cinco minutos Tem ninguém que faz coisas incríveis E esse Tony Stark bugadão aqui Tony Stark Tony Zoeiro Isso aqui era pra ser o Homem-Aranha? O Homem-Aranha levou um tiro, né O cara levou um tiro, né Mano Lixo lixoso Como dizia um amigo meu Minha ideia em pixel art Minha ideia em pixel art E ainda assim ficou ruim Deu pra ter feito bem melhor Essa pixel art aí, hein, cara Cinco minutos, pô, meu Esse Hulk tá master Que louco Lego Bem isso, hein, cara Bem isso, Lego Como assim? Eu fiquei em primeiro Como assim? Como assim? E eu não terminei, pessoal Lembrando que eu não terminei Eu fiquei em primeiro duas vezes Em uma O desenho simplesmente ficou cocô O outro Eu não terminei Tinha Tinha bem um cara lá Que tinha conseguido aquele Hulk lá Tava bem melhor Foi muito desmerecido isso Mas Sim, cara Então tá bom, né Obrigado Quem assistiu o vídeo até aqui Se inscreve no canal Like, favorito Se você curtiu o vídeo Se você não curtiu Comenta aí porquê Que eu tento melhorar E valeu Falou Se inscreve no canal